Olá crianças, bem-vindos ao canal Arte com Bíblia. Tudo bem? Hoje nós vamos mais uma história da palavra do Senhor Jesus e vamos continuar aprendendo a desenhar e a pintar. O tema de hoje é quando Deus muda o nome de Abrão. Está em Gênesis, aqui na palavra do Senhor Jesus, no capítulo 17. No capítulo 17 de Gênesis, Deus nos revela quando ele mudou o nome de Abrão e mudou o nome da Sarai. Às vezes eu erro, quero falar Sara, mas era Sarai antes e depois Deus mudou para Sara. Abrão, Deus mudou para Abraão. Abraão significa pai de muitas nações. Deus estava aí mudando a história de Abrão, porque Abrão não tinha filhos e ele já era de idade. E o sonho dele era ter um filhinho, era ter uma criança linda igual você é. E de Sarai também, ela também queria ser mãe, mas não tinha jeito, já era de idade. Mas eles tinham a promessa do Senhor na vida deles. E Deus falou assim, agora Abrão, Sarai, eu vou mudar o nome de vocês. Deus, você não vai ser chamado mais Abraão, vai ser chamado Abraão, pai de muitas nações. E a Sarai? Deus disse para ela, Sarai, teu nome não será mais este, mas sim Sara, porque você é uma princesa. olha, que coisa linda. E hoje Deus fala para você, você é um príncipe, você é uma princesa. E Deus, ele escreve a tua história. Porque aquele Abrão, que não podia ter filhos, que era só ele e a esposa dele, a Sarai, ele se tornou pai de muitas nações. Porque um dia, Deus deu Isaac para Sarai. Então, Deus mudou o nome dela para Sara. E Deus mudou a história deles. Eles eram tristes. Agora, eles se tornaram tão felizes, porque Isaac nasceu. Porque Deus mudou o nome deles, Deus mudou a história. Sabe, criança, às vezes teu coraçãozinho está triste, a tua mente está preocupada. Porque criança, eu sei que criança também passa por seus probleminhas, que para ela é um problemão. Mas para Deus não é nada. Deus muda a história, Deus resolve situações. Deus tira essa tua preocupação. Deus, ele Sara, a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções. O Senhor cura todas as feridas. Você está preocupado com o teu papai, com a tua mamãe? Ora, ora a Deus. Fala que o papai do céu, e ele vai abençoando o teu papai e tua mamãe. Você está preocupado com você lá na escola? Precisa conseguir mais notas? Ora, pede para Jesus e ele vai te abençoar. Ele vai te surpreender. Você está preocupado com o teu amiguinho, que às vezes olhou de cara feia para você e você ficou triste? Ora, conversa com Jesus e ele vai te ajudar. Ele vai mudar a situação. Ele vai mudar a tua história. Você é muito abençoado, porque você tem Jesus. Então você tem assim bênçãos na tua vida. Então é isso que Deus fez na vida de Abraão e Sarai. Primeiro Deus mudou o nome deles, sabe? Mudou para Abraão, Abraão. De Abraão se tornou Abraão, pai de muitas nações. E Sarai, Deus mudou para Sara, uma princesa, que significa princesa. Então, você é o escolhido de Deus e você é uma bênção. E o Senhor Jesus, ele muda a história, ele muda a situação. Se está bom, vai ficar melhor ainda. Mas se existe alguma preocupação, algum problema psicológico, algum problema emocional, que você está sentindo alguma tristeza ou alguma mágoazinha no coração, Não, isso não é certo. Mas vamos orar, falar com Jesus. Ele muda a história, ele abençoa você e toda a sua família. Então, crianças, viu como esse Jesus é tão maravilhoso. Ele é tão lindo e ele te ama. Nós vamos hoje pintar um outro quadrinho. Vamos fazer uma paisagem. Daí nós vamos aprender a desenhar o Abraão, a Sara, de uma forma bem fácil, bem simples. Então, você vai usar tinta guache, você vai usar um caderninho que você tiver, até mesmo um papelão, não é só passar uma mão de tinta branca, assim, esperar secar. Daí você faz teu desenhinho e você pinta. Seja feliz, porque você é o escolhido de Deus. Você é uma bênção, viu? Menininho e menininho, Jesus te ama. Jesus nos ama. Então, um abraço e um beijo da tia Sônia. E vamos começar a nossa pintura de hoje. Vamos dizer, muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor cuida de mim todos os dias da minha vida. Eu te amo, Jesus. Amém. 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 Crianças, quero lembrar vocês de se inscreverem no canal, compartilhar e deixar o joinha Aquele like, se você deixar o joinha, a tia Sônia vai entender que você está gostando E eu vou continuar gravando mais vídeos com histórias e pinturas para você Então, ajude a tia Sônia a divulgar os vídeos, compartilhando e deixando o joinha também Não se esqueça de se inscrever no canal E até a próxima E até a próxima Comece a pintar o céu usando bastante branco e um pouquinho de azul para que fique uma Cor bem suave E até a próxima E até a próxima Para pintar a grama estou usando verde claro e um pouquinho de branco Para pintar o chão, eu vou usar uma cor rosada Usada com um pouco de branco Para pintar o tronco e um pouquinho de branco para que ele ficasse mais suave E até a próxima Vamos fazer a sombra dos coqueiros no chão e também na grama E até a próxima 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 Obrigado.